Olá, muito boa tarde. Veja a seguir no TVA Esportes deste sábado. Semana Esportiva Gaúcha tem pódio em competições de judô, atletismo e tênis de mesa. Mesa tenista, Victoria Strasburger conquista ouro na absoluto A do TMB Platinum. Lidera ranking nacional e seu técnico treinará a seleção brasileira. Acer Ramos é o novo recordista das Américas no salto em distância paralímpico. Judoka, Ketlin Quadros é ouro no Grand Slam da Turquia. Jéssica Lima fatura o bronze. E ainda, automobilismo, rugby, futebol feminino e agenda esportiva. A TVA Esportes está começando. Saúde para todos. Esse é o tema do Dia Internacional da Saúde, celebrado ontem, dia 7 de abril, em todos os países. A iniciativa é da Organização Mundial da Saúde, que comemorou também, na sexta, 75 anos de atividades. E na quinta foi o Dia Mundial da Atividade Física, que é um dos sinônimos da saúde. Além de contribuir para a mobilidade urbana sustentável, a bicicleta é uma das mais acessíveis ferramentas de condicionamento físico e mental. É o que mostra o trabalho voluntário de um professor aposentado que ensina quem não sabe a pedalar. Minha cabeça erguida, olhando para a frente, dá o impulso na bicicleta e força, força no pedal. Tinha sete irmãos, era difícil para o pai dar uma bicicleta. Se desse uma, ia dar briga, não podia dar uma para cada um, então não aprendi a andar de bicicleta na minha infância por esse motivo. Eu não tinha condições, eu era muito pobre e não tinha, tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa. E aí ia ficar olhando as pessoas andando e a gente ia lá, não sei, ia andar. Então é bem frustrante. O primeiro dia que eu consegui pedalar foi aqui na Redenção. Eu fiquei o dia inteiro pedalando. A sensação de liberdade, o ar bate no rosto da gente, é impressionante, é incrível. Agora eu bato no peito e eu digo que eu sou uma ciclista. A Ivete aos 66 anos de idade, a Vera Lúcia aos 57. Ambas, há menos de dois meses, aprenderam a andar de bicicleta. Ainda são iniciantes, mas alunas aplicadas do Augusto. Se bem que ele ressalta que professor, ele é aposentado e de língua portuguesa. Na bike, se considera um instrutor que desperta aptidões. Não tem como ensinar uma pessoa a andar de bicicleta. A pessoa, nós somos uma máquina perfeita, nós somos dotados de relés. O que eu faço? Ajudo a pessoa a ligar esses relés. Ou seja, do equilíbrio, da visão, da visão periférica. Da rapidez de raciocínio, da lateralidade. Que muita pessoa vem aqui com problema de lateralidade e resolve. Aí, a postura, postura, né? Ele quer perfeição, mas a gente não... A perfeição ainda não chegou ainda. Vou chegar lá ainda. A técnica de andar de bicicleta, ela não é rígida. Ela é variável. Varia de pessoa para pessoa. A gente tem que analisar, tem que conversar com a pessoa. Ver a altura, o peso, o jeito que a pessoa conversa. A segurança no falar. Que aí, a pessoa dizia, eu vou ter que agir desse jeito com a pessoa. O Augusto tem esse vozeirão, assim, que assusta um pouco. Mas ele tem um coração maravilhoso. Ele tem muita paciência de nos ensinar. Começa prendendo sem pedal, vai só remando no chão. E aí, só depois que tu tá segura, que tu começa a colocar o pedal. Pois foi uma perda irreparável. A vida do próprio filho. Que fez o Augusto decidir ajudar pessoas e buscar um trânsito mais humano. Um dia ele pegou o ônibus, desceu lá no Torre de Carvalho. O carro bateu, matou, né? E eu, dali, eu vi o meu filho assim, ó. Meu filho era lindo, 11 anos, assim. Maravilhoso. Aí eu disse assim, não. Quando eu me aposentar, eu vou fazer uma coisa, acontecer uma coisa de trânsito. Porque o trânsito é uma batalha em que nós, os pedestres, somos vítimas. O Augusto se aposentou agora há pouco e ampliou esse trabalho voluntário que realiza há 12 anos. Todos os domingos, das 9h ao meio-dia, em frente ao ginásio Tesourinha, e em algumas quartas-feiras pela manhã na Redenção. É só chegar para ter uma aula ou colaborar. O contato também é pelo Instagram. Pode ser doação de peças, manutenção e a própria bike, já que os alunos pegam magrelas emprestadas do projeto. Vai no Instagram, procura para a gente comprar uma câmera, fazer uma manutenção, que os parceiros ajudam, mas os parceiros não trabalham de graça também, né? E se manter também. E eu mantenho essas 25 bicicletas, eu mantenho com o meu salário, né? Meus filhos não gostam muito. Vai dizer assim, pô, mas se eu for cobrar, deixa de ser trabalho voluntário. Que felicidade quando a pessoa consegue achar o pedal. Sabe, ela assim, ela emana uma energia que vai longe. Eu me sinto assim, ó, muito bem. A autoestima, assim, ó, a mil. Eu sobreindico quem tem medo, não tem essa deidade de coisa, de nada. Vamos em frente, vamos. E andar é maravilhoso. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Velocidade foi disputada no fim de semana nos arredores de Goiânia e teve dupla gaúcha bregando pela vitória e garantindo um lugar no pódio. Vice-campeões nacionais no ano passado, os irmãos de Erechim, Juliano e Rafael Sartori conquistaram um ótimo segundo lugar na principal categoria do Campeonato, o Rally 2, para carros com tração nas quatro rodas. Nas imagens, a gente confere toda a perícia e a concentração do piloto Juliano e do navegador Rafael durante uma das etapas da prova. O primeiro Rally da temporada ficou marcado pelo calor e por muitas disputas nas estradas de terra da região metropolitana da capital do estado de Goiás. E na Rally 2, a vitória ficou com a dupla uruguaia Federico Enslin e Martin Villetti. Com um total de oito etapas, o Brasileiro de Rally de Velocidade muda agora de Mala e cuia para o Rio Grande do Sul, palco das próximas duas corridas. O Rally de Estação, entre os dias 28 e 30 de abril e o tradicional Rally de Erechim, entre 18 e 21 de maio. Neste domingo, 20 para as 11 da manhã, a Associação Gaúcha de Automobilismo dá largada para a primeira das quatro provas que abrem a temporada 2023 da modalidade aqui no estado. O Autódromo de Guaporé reúne, desde sexta-feira, em seus boxes e pistas, mais de 80 carros e pilotos para treinos e classificatórias em três categorias que formam o Campeonato Gaúcho de Automobilismo. Destaque para Turismo 1.4, atual febre nacional criado nos circuitos do Rio Grande do Sul. Tem ainda Super Turismo, com o grid mais democrático do país, e a Copa Classic e seus carros de corrida de outros tempos. A última prova da etapa larga às três da tarde. Novo Basquete Brasil. Uma semana depois de ser derrotado pelos paraibanos do Unifacisa, o União Corinthians enfrenta em quadra, neste momento, a equipe do Pinheiros, em São Paulo, em busca de uma vitória que garanta uma vaga aos playoffs. Os paulistas vêm de vitória em casa para o Caxias do Sul Basquete, que tem compromisso logo mais com o Bauru. A bola sobe às seis da tarde. Tenista gaúcha de 15 anos integra a seleção brasileira de tênis, que disputa a partir da próxima sexta-feira a fase qualificatória da Copa Billie Jean King. A adversária é a Alemanha, que joga em casa na cidade de Stuttgart. Pietra Rivoli, de Bento Gonçalves, foi convocada pela Confederação Brasileira de Tênis, junto com as mais bem ranqueadas tenistas do país, como Bia Haddad Maia, Luisa Estefani, Laura Pigossi, Carolina Meligeni e Ingrid Martins. A atleta do Recreio da Juventude de Caxias do Sul perdeu a final do Roland Garros Júnior, disputado em março na capital paulista, depois de acumular 18 vitórias consecutivas e três títulos na temporada, Banana Ball, Brasil Juniors Cup e um torneio da Cossat na capital paraguaia. Tênis de mesa. Depois das medalhas de ouro nas categorias Sub-21 e Sub-19, a vitória Strasburger conquistou o tão desejado ouro na Absoluto A do TMB Platinum em São Paulo. Foi um confronto digno de uma grande final. A partida disputada no sábado reeditou a decisão da primeira vaga da Seletiva Nacional Olímpica de Jovens, ocorrida em março. E a atleta da Sujipa venceu Karina Shirai por 3x7x2. Vitória Strasburger dominou o início do duelo e fechou o primeiro sete em 11x3. Mas Karina igualou o confronto no segundo e virou no terceiro sete com um 11x9. Mas nada estava definido. Vitória superou a desvantagem no placar do quarto sete, aplicando um 12x10. E no último e decisivo sete veio a consagração, aplicando um 11x7. Com o resultado, a líder do ranking do Absoluto A encerra a participação no TMB Platinum Ciclo 1, com grande desempenho e três medalhas de ouro para a coleção. E o treinador da Vitória Strasburger na Sujipa, o gaúcho Jorge Funk, é um novo técnico da Seleção Brasileira Feminina de Tênis de Mesa. A Confederação Brasileira da Modalidade efetivou o gaúcho no comando do time nesta segunda-feira. Ele já trabalhava na entidade como treinador das equipes de base e substituirá Ideu Yamamoto. O técnico de 36 anos, é natural de São Leopoldo, iniciou a carreira na Sociedade Ginástica da cidade do Vale dos Sinos. Na Sujipa, treina Vitória Strasburger, grande destaque do tênis de mesa no Brasil. Já nas categorias de base, da seleção, além de Vitória, trabalhou com outras jovens promessas da modalidade, como Julia Takahashi, Laura Watanabe, Leonardo Izuka e Beatriz Kanashiro. Jorge Funk já vinha sendo preparado para assumir o cargo, fazendo sucessivos estágios em Marseille, na França, há mais de um ano, e interagindo com outros treinadores, principalmente de fora do Brasil. Quem também conquistou medalhas para o Brasil foi o judô. Última competição antes do Campeonato Mundial, o Grand Slam da Turquia rendeu quatro medalhas, duas delas de ouro. A campeã Ketlin Quadros e a medalhista de bronze Jéssica Lima são atletas da Sujipa. No quadro geral da competição, o Brasil ficou em terceiro lugar graças aos ouros de Rafaela Silva e Ketlin Quadros, além dos bronzes de William e Jéssica Lima. Atleta da Sujipa de Porto Alegre, Ketlin conquistou no sábado a segunda medalha para a Sujipa no Grand Slam de Antalya. Antes, na sexta-feira, Jéssica comemorou o bronze. A Sujipana dividiu o pódio com Rafaela Silva, campeã na categoria até 57 quilos. Ela venceu adversárias experientes, só perdendo na semifinal para Krista Deguchi, derrotada na final por Rafaela. Já Ketlin Quadros venceu a israelense Inbai Shemesh, com um ipom no último segundo da luta, e fatorou a medalha de ouro na meio médio até 63 quilos. Ela nunca havia vencido a adversária em oito combates. Oitava colocada no ranking, Ketlin deverá ser cabeça de chave no Mundial. A quarta medalha brasileira veio no masculino, com William Nima, bronze, nas 57 quilos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Fique aí, é só um minuto. Estamos de volta com o TV Esportes, agora para falarmos de futebol. A CBF divulgou esta semana a tabela das primeiras rodadas da Série A, da competição que começa no outro final de semana. O Internacional estreia no sábado, dia 15, diante do Fortaleza, no Ceará. E às seis e meia da tarde, mesmo horário, de Grêmio e Santos, no domingo, dia 16. Mais bola rolando, acompanhe no segundo bloco da Agenda Esportiva. Grêmio e Caxias decidem logo mais, quatro e meia da tarde, na Arena, o título do Campeonato Gaúcho de Futebol Série A 2023. O jogo de ida das finais, sábado passado, no estádio Centenário, ficou no 1x1. Gols de Marlon, aos sete minutos de partida, e Vina, aos 47 do segundo tempo. Vitória no tempo normal ou por cobranças de pênaltis, em caso de novo empate, garantem o segundo troféu estadual da equipe do time da Serra, ou o 42º do time gremista, atual pentacampeão gaúcho. Tricolor que volta a campo, já na quinta-feira, dia 13, contra o ABC de Natal, pela terceira rodada da Copa do Brasil. No jogo anterior, o Grêmio superou o Ferroviário do Ceará por 3 a 0. O duelo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, está marcado para as nove e meia da noite, na capital, Potiguar. Também pela competição, dois times do interior do estado têm compromisso, na próxima quarta-feira, com alvinegros históricos do futebol brasileiro. O Brasil de Pelotas visita o Atlético Mineiro e o Ipiranga recebe o Botafogo Carioca. Os gaúchos vêm de vitórias sobre equipes do interior paulista. O Xavante fez 2 a 0 e eliminou a Ponte Preta, enquanto a representação de Erechim aplicou 3 a 1 no Bragantino. Os dois jogos começam às nove e meia da noite. Antes, na terça-feira, o Internacional abre a participação na Copa do Brasil diante do CSA de Alagoas. A partida está marcada para as oito da noite, no Beira Rio, uma semana depois da estreia colorada na Libertadores da América, com um empate na Colômbia com o Independiente Medellín, pela fase de grupos da competição. O Inter divide o Grupo B com o Nacional do Uruguai e Metropolitanos da Venezuela, time que enfrenta dia 18 em casa pela segunda rodada. Brasileirão feminino de futebol. Grêmio e Inter fizeram bonito na sexta rodada da competição, conquistando vitórias diante das suas torcidas. Começamos pelas coloradas, que no sábado venceram as meninas do Havaí Kinderman por 3 a 2. Namorada dos Quero Queros, em Alvorada, a bola só balançou as redes no segundo tempo. O Inter chegou a abrir uma vantagem de 3 a 0. Gols de Bruna Benítez e Mileninha, essa por duas vezes. Límpia foi a goleadora da equipe catarinense. Com 100% de aproveitamento em casa na tabela, o Inter manteve a quinta colocação, agora com 13 pontos. Também no sábado, as gurias do Grêmio superaram o Santos por 1 a 0, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. O único gol do jogo foi marcado pela centroavante Dani Ortolã, de cabeça aos 18 minutos. Bola oval, o Leão da Serra vai enfrentar o Rio Preto, o Wailers, na decisão da Taça Brasil de Futebol Americano 2023, primeira competição nacional na modalidade nesta temporada. A equipe de Farroupilha se classificou para a final ao superar o Flamengo Imperadores, nos playoffs, por 14 a 9, ainda em março, no campo do SESI, Caxias do Sul. Na outra semifinal, a representação paulista eliminou o Cruzeiro, sábado passado, em Minas Gerais. E um time de Porto Alegre assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15. A primeira rodada do Super 12 terminou no último final de semana com vitória e liderança do Chahua Rugby Clube, do Grupo A. Jogando em casa, na Sociedade Ípica, a equipe da Zona Norte da capital se impôs desde o começo, celebrando quatro tries e fechando o duelo em 29 a 18. O ponto bônus, no final da partida, posicionou os porto-alegrenses à frente do Farrapos com cinco pontos. O time de Bento Gonçalves também venceu na rodada em jogo disputado no sábado anterior. No Super 12, os 12 maiores clubes do país são divididos em três grupos de quatro times na primeira fase, com jogos de ida e volta, que classificam dois de cada chave para o hexagonal decisivo. Os próximos confrontos acontecem no próximo final de semana. Novo recordista das Américas no salto em distância, o atleta gaúcho iguala a marca do medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos do Japão. Azer Ramos conquistou a medalha de ouro ao saltar 5,76 metros no Open Internacional Paralímpico de Atletismo, realizado no último final de semana. A marca, a mesma obtida pelo russo Eugeni Torzunov, em Tóquio, 2022, é o novo recorde das Américas e a maior do ano na classe T36 para atletas com paralisia cerebral. Índice que deve garantir convocação do gaúcho para o Mundial do Atletismo Paralímpico de Paris, em julho, e para os Jogos Parapanamericanos de Santiago do Chile, em novembro. O Open Internacional Paralímpico reuniu 150 atletas em provas de pista e campo no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Seguimos falando de atletismo. A sojipana Luisa Monteiro foi destaque na Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo, disputada em Bragança Paulista no final de semana. Com apenas 16 anos, ela venceu as provas de 3 mil e 5 mil metros da categoria sub-20, competindo com atletas mais experientes. No sábado, a atleta ganhou os 3 mil metros, com marca de 10 minutos 37 segundos 8 décimos. No domingo, ela voltou para a pista e encarou a distância dos 5 mil metros e repetiu o feito do dia anterior. Chegou na frente com a marca de 18 minutos 25 segundos e 10 centésimos. Luisa praticava futebol e treinava corrida para fazer condicionamento físico, na própria sojipa. O treinador do clube, Yuri Fajardo, reconheceu o talento da atleta. Em dezembro de 2021, ela disputou e venceu os 13 5 mil metros do estadual sub-20. No mês seguinte, já integrava a equipe de atletismo do clube. O próximo desafio da corredora é o Campeonato Brasileiro Sub-20, que acontece em Cascavel, no Paraná. Pois a atleta Luisa Monteiro e o seu técnico Yuri Fajardo conversaram com a gente esta semana aqui no TV Esportes. Veja aí como foi. A tua história é curiosa, né, Luisa? Na verdade, a tua primeira opção era o futebol, vamos ver assim, né? É, exatamente. Eu sempre tive o sonho, desde pequena, meu pai me levava junto quando ele jogava, ele era goleiro amador. E eu via junto e eu adorava o futebol. Comecei a jogar, era atacante, até entrei em algumas categorias de base, mas por conta da pandemia, acabei me distanciando um pouco mais do futebol, mas continuava correndo na Sojipa, que é o clube que eu sou sócio desde pequena. E daí o meu treinador me viu correndo lá para o condicionamento físico do futebol, me convidou para participar de um campeonato estadual sub-20. Eu tinha apenas 15 anos, mas eu competi os 5 mil e os 3 mil metros rasos, sendo campeã nas duas provas, e o 1.500 eu fiquei em segundo. Que bacana. Pois é, Yuri, como realizar essa mineração, vamos dizer assim, né, de joias, de atletas? Eu lembro que eu vi a Luisa, né, fazendo algumas voltinhas lá, lendo, lendo que chamava atenção, ela conseguia ler e fazer umas voltinhas caminhando, né? Lendo? Lendo. Oi? Lendo. E aí ela fazia antes treinamento personalizado com outro treinador, lá da Sojipa, de lançamentos, o Gerimar, né? E aí eu conversei com ele, né? E aí ele, pá, vamos convidar essa menina para competir. Gerimar, tu pode me dar uma força e tal, tu que já conhece. Aí, casualmente, a Luisa estava passando, né, na pracinha, e aí ele chamou ela. Daí ele, ó, Yuri, agora é tudo contigo, convida ela e vamos ver se ela topa, né? Ela falou que ia falar com os pais e topou isso tudo certo. Passa, por exemplo, para a gente ter uma ideia, né, passa pelo, o que que passa pelo olhar no treinador, no caso, né, para conseguir identificar ali que existe um potencial? O que eu vi ali nela, né, a postura, né, a resistência que ela tinha e eu via que sempre que ela corria, a expressão dela era de muito gosto. Entendi. Que gostava do esporte, né, que gostava do esporte, então, então isso me chamou a atenção e me motivou a conversar e convidá-la para participar, né, dessa competição. E tu, tu imaginavas como atletismo, que a primeira opção era futebol? Eu corria, gostava de correr, mas nunca passou pela minha cabeça que em tão pouco tempo eu ia conseguir entrar no atletismo. E ter resultados tão bons. Futebols, é, desde o ano passado eu já venho conquistando títulos e resultados muito bons e eu fico muito feliz, estou muito mais feliz correndo. Não é? É, eu descobri isso. E o ambiente é muito bom, as pessoas são muito amigáveis. Mas é uma modificação para ti, né, porque, por exemplo, o futebol é uma competição, é um jogo coletivo. Ali é um treino teu, né, e a competição é contigo mesmo, né, e claro, com outros atletas, mas todo o potencial está em ti, né. É, com certeza. Quando, no futebol, eu tinha que contar muito com a minha equipe, confiar. E no atletismo é a luta eu com a minha cabeça e o meu corpo. Sim, e tem esse trabalho mental que justamente o Yuri também deve, deve trabalhar isso também junto dela, né. Isso, isso, o atletismo ele proporciona um resultado pessoal, né, mas também que a gente, com o grupo, vai te elevar, começa a elevar teu nível, né. Sim. A alguça, o espírito competitivo, a parceria também, aqueles gritos de fora que tu ouve, te dá uma motivada. Sim. Né, então isso é muito importante. Qual era a tua posição na... Eu era centroavante. Centroavante, pô, centroavante não corre tanto, né. É, mas apanhava bastante. Exato, né. E tem toda uma preparação, mudança de preparação física também no caso, né, pra... Sim, sim, a gente deu uma modificada, né, Marcelo. Então, modificamos um pouquinho, teve um período de base que a gente chama, né, a gente fez uma basezinha depois que ela competiu, né, porque ela competiu sem treino nenhum e foi muito bem nesse, nessa primeira... Legal. Nesse primeiro estadual. E aí a gente deu uma modificada e... E aos pouquinhos a gente foi planejando e... E periodizando e melhorando os resultados a cada competição. Pois é, então, agora teve essas competições agora no final de semana, né, o ouro na Copa Brasil, meio fundo fundo, né, os 3,5 mil metros, categoria sub-20, que é a... Tu segue nessa categoria? Não, eu sou sub-18 ainda. Sub-18 ainda, tá. Tá, categoria sub-18. Pois é, o que dá pra esperar agora desse ano 2023? Quais são as competições que estão pela frente aí? O que que esse ano 2023 reserva aí pra Luísa? A gente, o nosso planejamento era justamente iniciar no estadual sub-20, que foi há duas semanas atrás, né, aí, final de semana passado, a Copa Brasil, de meio fundo e fundo, né, e pra terminar o período competitivo, né, da periodização, do planejamento, é o Campeonato Brasileiro Sub-20, né, que classifica pro Pan-Americano, não, pro Sul-Americano, pro Sul-Americano dessa vez, né, os primeiros colocados classificam pro Sul-Americano. Luísa Monteiro, muito obrigado, Yuri Fajardo também. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e a gente sabe que a gente tem dado sorte pra muitos atletas que estão no início aí. Coisa boa. Mas decolam aqui, decolam. Que bom. Parabéns aí, obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. TV Esportes vai ficando por aqui, nós voltamos aí segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá, Feliz Páscoa, um excelente final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho